Foram três votos favoráveis e oito contrários. A votação foi realizada na tarde da quarta-feira. Votaram contra o projeto que alteraria o nome do Estádio Os Pioneiros para Estádio Municipal e Nelcio Pedro Matiello, os vereadores Claudemir Zanco Biruba, Dirceu Boareto, Eduardo Dallacosta, Januário Koslinski, Lindomar Brandão, Marcos Marini, Rafael Celestrin e Tânia Kaminski. A favor, Juicir Bernardi, Maria Cristina Amera e o proponente do projeto, Romulo Fagion. Ele foi ajeitado. A Prefeitura que tome as providências, então, que seja realizado o nome real. Eu vou brigar para que seja colocado lá o nome real. E sim, a placa dos pioneiros, que de fato fizeram parte do futebol patobranquense. Não os pioneiros que... Ah, porque eu fui pioneiro, mas não participei do Palmeiras e do Inter, entende? Então, que seja realizado a coisa correta agora. O projeto poderá ser reapresentado na Câmara no próximo ano. Pode ser reapresentado o ano que vem, né? Porque quando o projeto é rejeitado, ele pode ser ou retirado de pauta, arquivado, ele pode ser reapresentado no outro ano. A gente agora vai trabalhar mais um pouco, referente aos nobres edis, aos colegas que votaram o contrário, para que mudem de ideia, que a gente possa explicar melhor, né? A intenção da gente, né? Porque o Macello foi... Fala em Macello, ele é um ícone, né? No esporte, hoje, em Pato Branco, né? Então, o interesse da gente é esse. Não é um interesse particular nenhum. O interesse é que seja, que fosse um nome próprio, né? Como é, na grande maioria, 99% dos estádios, eles têm nomes próprios, né? E que pioneiros é um nome muito aberto. Ele não dá um nome a ninguém. Não é um nome próprio, né?